Apaixonada pelo pedido da Nicole, olha a quantidade de produtos que ela comprou e todos são maravilhosos. Ela levou de brinde uma garrafa da Spiro, levou dois estojos, são kits maravilhosos de canetas BPX, vem cinco cores cada um, levou esse kitzinho de caneta Trilux, tem azul claro, roxa e rosa, esse kit de lápis de cor, vem doze cores aqui dentro e além disso vem dois lápis bicolor, também teve caneta em gel, mini clips dourado, grafite e lapiseira 2.0, caneta super soft preta, cola em bastão, kit de caneta em gel Fusion, olha que legal, tem seis cores neon e quatro pastel, e esse marca-texto que tem meu coração, olha que legal que ele é, é um marca-texto líquido e dá para ver aqui a quantidade de tinta que ainda tem.